Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo de machucar A senhorita, eu sempre estive em suas mãos Seu jeito meigo foi o que me fez te amar Só não consigo expressar que eu não A senhorita, isso que existe entre nós Nada destrói, nosso romance vai eternizar Nada consegue apagar Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo de machucar Patrícia Moraes, muito obrigado pelo convite Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo de machucar A senhorita, eu sempre estive em suas mãos Seu jeito meigo foi o que me fez te amar Só não consigo expressar que eu não A senhorita, isso que existe entre nós Nada destrói, nosso romance vai eternizar Nada consegue apagar Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo Eu sempre fui a sua senhorita Mas sinto que de mim não necessita Chego até a pensar que você só quer evitar Me fala a verdade, hoje tem medo de machucar Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes Patrícia Moraes